É no Brasil, principalmente. O pai, o cara pode ser desempregado, mas a mulher trabalha, a mulher tem que dar o jeito dela, tem que deixar com alguém, porque o cara não fica com os filhos, não troca os filhos, não fazem nada com os filhos. Só vive pra eles, assim, a mulher tem que acostumar com aquilo ali, tem que viver aquilo ali, né? Pô, beijar, pra mim é diferente, eu gosto dos meus filhos pra caralho. Porque aqui, tudo é costume, né? Tudo é lugar e lugares, né? Se você vive num país que é assim, você vai ser assim também. Se você vive num país que é diferente, você tem que ser diferente também, pra quem quer ter uma família, né? Ou você se enquadra dentro daquilo ali, ou então você tá fora daquilo ali. E muitos aí tão sozinhos, perdidos, batendo cabeça, uma porrada de filhos, uma porrada de mulher, e não tá bem com ele mesmo. Pô, difícil pra caramba. Os meus filhos, eu gosto de ficar com eles, abro mão de algumas coisas pra poder ficar com eles, assim. Alguns eventos, algum trabalho, reduzir muito os meus trabalhos, assim, por causa dos meus filhos. Aqui é diferente, né, cara? O mundo é já um outro mundo, uma outra pessoa, uma outra cabeça, outros pensamentos. Porra, e aqui se tu quiser ter uma parada, você pode trabalhar com isso, você vai ter aquela parada. Porra, tu trabalha aqui 10 horas por dia, você vai ter o teu direito de 10 horas por dia. Lá não, lá no Brasil nunca trabalha 15 horas, né? Porra, por dia, de segunda sala, sai de casa às vezes 4 da manhã, 5 da manhã, pra chegar no trabalho de 7, e trabalha de 7 até 6, todo dia, velho. Porra. E não ganha, só ganha aquilo ali, aquele salário miserável, que só dá pra tu pegar e pagar um aluguel, uma luz, e o que sobra é tu fazer uma compra, aquela compra básica, que não porra, que não é nada, velho. Você compra aquela porra ali, e o que sobrou, toma uma cerveja, quem fuma compra o seu maço de cigarro e já tá feliz pro próximo mês. Vai apertando, vai acabando, tu vai inventando, vai misturando. Tu vai vivendo, muitos vivem lá só assim, velho. Até hoje, 600 reais. Bom, salário mínimo, 600 reais, 200 euros. Só vivem com 200 euros, 4 filhos, 3 filhos. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Adaptando com aquilo ali, né, que te oferece, né? Você se acostuma com aquilo ali, né? Não tem carinho, não tem amor, porque o cara não teve, porra. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Se não teve carinho, não teve amor, tu seguiu aquela vida ali, tu vai se dar aquela vida pros teus filhos, porra. Os próximos que chegarem por você, né? Por exemplo, tem 32 anos de idade, porra, e eu nunca tive uma festa de aniversário. Tive uma vez, porque eu fiz um churrasco, a galera chegava com alguma coisa, já era muito grande, mas aniversário de criança, várias coisas, vários doces, poa, nunca tive. Às vezes chegava um aniversário que a minha própria família esquecia, que nem era um dia normal com o outro, tá ligado? Porra, ter um filho no Brasil e ser mais um é estatístico, né? Tem que cuidar de vermelho, né? Nunca tive filho no Brasil, né? Nunca tem. Situação de cala. Esperança largada. Pai, tem que trabalhar, mãe, tem que trabalhar, não tem pra deixar. É um monte, se perde, né? Vai pra rua, vai pra escola e tá em outro lugar. Tá em outra onda. Quando tu vai procurar teu filho, já perdeu, né? Não sabe se ele é seu filho ou se ele é filho do mundo, né? Ilusão, sabe o que a gente tem quando a gente cheira a cola? A gente cheira. A gente sente que a gente tá matando polícia. A gente, quando a polícia vem pra pegar a gente, a gente pula nos braços dele, pra eles pegarem a gente, mas a gente sente que a gente matou eles, entendeu? A gente faz um negócio lá, um tal de ligar, a gente liga, né? Quebra vidro, espelho, esses negócios todos. Não quebra, a gente sente que quebra, entendeu? Derruba negócio. A gente sente que tá assaltando, entendeu? Assaltando assim, naquele lance. Chegar no cara, no banco assim, banco rico, né? Chegar no cara e disparar, matar todo mundo dentro do banco e levar tudo que tem direito, que não tem, né? Aí, só uma ilusão. Domingo, a gente não precisa ficar em casa parado, tal, né? Brigando, aqui na casa é a maior briga, é a maior bagunça lá em casa. Domingo, a gente não precisa ficar em casa. Tem uns que não tem o que fazer mesmo, tem outros que vão porque eu gosto, tá, porque eu também. E a minha situação é mais ou menos igual de todo mundo. Não tinha muito o que fazer e gostava daquela viagem ali. Curtia, né? Os tempos, a possibilidade, a brincadeira, ter o nome, falar a boca do caralho, fazia isso, fazia aquilo. É quem seguia os caras mais velhos, né? Já fazia há muito tempo isso. Você tem de quantos anos nessa altura? Boa, eu comecei a ir pra baile com 13 anos. E eu? 13, é. Só parei... Com 21, 22. Meio herói, né? Tinha muito separador, todo mundo ali era herói, todo mundo ali brigava, todo mundo ali batia, todo mundo ali apanhava. Então aconteceu comigo, sei lá, era muito doido. Isso aconteceu comigo no final de semana, aí eu saí do hospital, fiquei uns... uns dois... uma semana no hospital internado, me cuidando. Quando eu saí do hospital, tipo na sexta, me saí do chambalho e tava lá no mundo. Todo mundo, pô, tá maluco, tá fazendo o que aqui, cara? Tá aí com curativo, todo ferrado, o olho tampado, não pode ficar fazendo o que aqui. Falei, não, tô aqui. Mas aí já não fiz nem mais pra brigar, mais pra curtir, pra ver a galera, pra tá naquele ambiente aí. O que aconteceu, eu cheguei num baile, era um festival de galera. Cada galera de um barro ia com a sua coisa e cada um apresentava uma música, quer dizer, o rap, na sua comunidade, no seu lugar que tu morava. E era dividido, né? No final de semana, era uma galera, no final de semana, era uma outra galera, rivais, né? Então, quando tinha os rivais, eles botavam, tipo, 10, 12 ônibus, 9 ônibus. Aquela galera recolhia todo mundo e chegava pra acabar com a porra mesmo. E a gente chegou com a minoria, como sempre, e tava um baile, do CCIP perto de casa. Eu nem ia, tava tendo aquela fechinha de rua, junina lá. Aí o ônibus parou, meio vazio, os caras botaram uma pilha. Pô, vambora, 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 eu treinando o ônibus fui. Cheguei lá, não dava pra entrar. No baile, não dava pra entrar mesmo. Porque, tava bravo mesmo, a maioria era tudo deles. Eu juntei a galera, tipo, de 30 pessoas. Falei, vamos entrar, velho. Quem tiver com medo, fica aí. Quem não tiver, vambora. A gente tava uns 30, 40 pessoas no máximo. E eu vim na frente, entrando com a galera, avisando, todo mundo batendo. Tipo, botando os caras no lugar deles, que já tava no nosso lado já. E já não lembro mais de nada o que aconteceu comigo. Quando eu acordei, eu tava no hospital. Sabia, sei o que foi. Passamos a frente, tem uma pedra, jogaram a pedra atrás. E eu vou aqui, assim, na pedra atrás, no meu outro. Falei. Eu não tinha bebido alguma coisa, também. Eu não tinha de ser que assim. Quem se drogava, se drogava. Quem bebia, bebia. Obrigado, não contaram. Não tinha medo de ninguém, que não tinha, nem sei de nada. Fez pra fazer mesmo, que fazia. Fez pra morrer, que morria. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais, e se segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Um dia um grande amigo, ele me disse assim, vamos jogar capoeira, vamos lá brincar. Muita gente conhecia, e aí foi que eu entendi, que a capoeira, ela veio pra mim ajudar, você não sabe o valor. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Muita gente conhecia, e aí foi que a capoeira tem. Muita gente conhecia, e aí foi, Muita gente conhecia, e aí es seu melhor com um escala e ao equid心. Muita gente conhecia, e aí foi que a capoeira tem. yeah o melhor junto de todas as versões. Muita gente conhecia, ea, é a câmara expectativa, a Câmara Ah, já estaria morto já, morto ou preso, um dia, fazia muita merda, era muito novo, e os caras que eu andava eram muito mais velhos, só faziam merda pra caralho, roubavam, traficavam, e faziam várias paradas, e a capoeira foi uma parada, que eu sempre fiz capoeira, essa época toda, né, a gente fazia parte de um projeto da rua, como é que funcionava, era na praça, só final de semana, ou um sábado, domingo, ou um sábado, e era muito difícil, pô, era aquela coisa gratuita, aquelas paradas todas, então durante a semana tu ia pra escola e não tinha mais nada pra fazer, não tinha uma atividade, então pra tu se perder de onde que a gente vem, principalmente, é muito mais fácil, né, do que tu se achar, os caras todos fazendo merda, os caras todos tendo, tô olhando, de onde que vem isso, de onde se acostumando com aquilo ali, tu nem sente que tá envolvido, quando tu vê, tu já tá muito, muito envolvido, não tem como mais tu voltar pra trás, ou quando tu acorda, tu já tá morto ou preso, e sai, continua a mesma vida, porque tu já tá, não tem mais nada pra perder, aí quem entra, eu senti, eu ia pro baile, brigava pra caramba, torcida organizada, só vivia brigando com todo mundo, era no shopping, era em praça, era em bairro, ônibus, trem, pô, nunca andava sozinho, sempre eu e umas 10, 15, no máximo, 20, todo mundo brigava, todo mundo se encontrava, era muito... que a galera da minha infância, mesmo na minha rua, que já seguiram outro padrão, que tinha uma outra condição de vida, de repente tinha um pai presente, tinha uma mãe, porra, também que eu tive minha mãe, mas, porra, tinha que trabalhar, tinha que fazer as paradas dela, pra não se sustentar, 5 filhos, porra, então era difícil pra caramba, pra ela ter o controle de tudo, aí que eu comecei a perceber que eu caí na real mesmo, já fazia capoeira já há um tempo, que eu chegava na minha área, na minha rua, assim, nem ficava na minha rua, sempre ficava sempre lá no morro, com a galera de lá, com o outro bairro, com a galera de lá, que eu percebi que eu chegava na minha rua, tava o menino da minha época, inclusive o vigiló, os caras, eu chegava, lá os caras perto de mim, eu chegava perto dele, falava assim um minuto, todo mundo, ah, minha mãe tá me chamando, ah, eu tenho que ir embora, ah, eu tenho que fazer não sei o que, tu ficava sozinho, todo mundo saía, sempre que tu chegava, saía, porra, cara, pês caras tão assim, porque as mães, pai, já via, o irmão mais velho que eu tava fazendo muita merda com outras pessoas, e falava, não anda com esse fulano, não fica perto, por que isso, por que aquilo, e depois que tu vai, acorda, aí Giló foi e falou pra mim, abriu meu olho, pô, cara, tem maior talento aí na capoeira, fica nessa porra, posso andar contigo não, minha mãe não que é bom ou para nós fazer essas paradas e é todo dia em casa de perturbar saco encheu o saco aí foi que eu acordei para a vida para o dia comecei a cair dentro da capoeira mesmo verdade aí fui ganhando os outros espaços mas boa aí o baile de briga começou a acabar já estava muito muito violento o baile morrer cinco seis pessoas toda semana ea 5 6 pessoas 10 3 a mínima era isso de 3 para cima então porra vi essas paradas para o para com isso para com isso botou na cabeça e perdendo tempo eu fui parando deixando e é só uma vez no mês já não brigava um todo mundo já estava notado parte a olhar já é outro e tudo aí acabou o baile foi graças a Deus também eu comecei para capoeira mesmo a mudar o visual mudar as coisas já podia ir nos lugares que eu não podia ir já podia andar onde que eu não pude andar hoje logo me trouxe para cá eu tava querendo trazer já um tempo me perturbando para ir para a vida marca ele fazer teatro precisava de uma pessoa para ajudar ele nas aulas para dele aí na época o pai do sagui veio a falecer né sagui estava naquele jeito triste pra caramba eu falei hoje não dá para mim agora não tem as paradas aqui estou vendo outras coisas ou mas bota o sagui nessa parada aí porque sabe está precisando mesmo perdeu o pai agora tá naquela parada e quase paramos já com a capoeira e um talento ela foi que eu sussaguei e passou um tempo minha parada não deu certo no méxico mas meu trabalho estava legal lá e aí foi que ele falou como para cá pintou oportunidade de novo falar um pouco a gente não é fácil não acho que tudo tudo é difícil na cara tem que ter uma batalha é fácil porque eu não tenho um lugar que tem apoio de tudo né o governo é bom para você para os estrangeiros te dá tudo te apoia em tudo time ou investe em tudo acredita em você ou é quando chega num país que o governo quer que você volte para onde que tu veio eles querem mais isso cada vez eles cortam mais e te cobram mais para poder desistir e voltar para tudo aí agora eu estou fazendo isso não porque são errado também não que ontem a gente a holanda foi o país que eles ajudaram muito na casa os imigrantes e tudo e muitas pessoas só aproveitaram né e trouxeram mais gente aproveitar e trouxeram mais gente só aproveitar ninguém quer trabalhar ninguém quer fazer nada que tinha um governo dava tudo uma casa dinheiro comida o transporte tudo caro aquele trabalhar para que você tem tudo aquilo aí agora as pessoas que quer fazer uma coisa que tem uma meta principalmente na vida não ficar prejudicada né e eu tive quando cheguei no começo eles dão um ano de escola para estudar as porra é um cara que vem de um país menos superior do que aquele outro avançado escola sistema totalmente diferente às vezes muitas pessoas já pararam de estudar 15 anos atrás 10 anos atrás para tu voltar a começar a estudar entender o que é estudo entender como é que se estuda porra tem pessoas que não tem saco né velho e é uma mistura e a escola só para estrangeiro a maioria que a gente falei é tipo pessoas turco marroquino árabe que estão aqui há 30 50 anos os caras já entende mas não fala tem outros que fala já não escreve e é todo mundo junto pessoas com 15 anos me assistir 30 anos um mês um dia tudo a aula e igual tá tudo bom pô um iu e e o andy o andy o o Amém. 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 Cara, acho que aqui tu aprende, por exemplo, pra mim, tu aprende a ter um pouco mais de personalidade, né? Aqui o que você não gosta, a pessoa não gosta, ela fala. O que não é legal, ela fala. No Brasil, tu vê mesmo a desigualdade, mesmo. Tu vê, assim, a desigualdade social, racial, tudo. Tu vê, tu consegue perceber. E aqui tu não percebe. Pô, tu não vê um cara que tem muito, muito dinheiro. Porque o cara que tem muito, muito dinheiro aqui também, o cara anda de trem, o cara anda de metrô, o cara anda de bicicleta, de ônibus, anda simples, normal. Lá no Brasil, tu vê o cara que tem muito dinheiro, o cara tá com o carro blindado, com um cordão que parece uma corrente de cachorro. E o cara tá nos lugares, na noitada, nas melhores noitadas, na área que só ele pode ficar, na área VIP, tu vê a desigualdade social. As grades nas portas. É, as grades nas portas, as câmeras, tudo nas casas. As casas, os bairros, tu vê a desigualdade, mesmo. E aqui tu não vê, é tudo igual, pô. Então, igual se tu, pô, entrar numa rua e sair na outra, tu se perde, porque é tão igual. E lá não, aqui é um barraco, aqui é um casarão, aqui é um quintal imenso, aqui é uma fábrica, aqui é outro barraco, tudo assim, alto e baixo, alto e baixo. Cara, eu sou hoje em dia, na minha família, assim, mais próximo, minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe, minha avó, meu pai, meu pai, meu pai, ela acha que viveu muito como o radical da família, o careta, né, hoje em dia da família. Sempre quero, tipo, pregar a palavra, quero dar conselho, quero falar, falar, aí colocam os filmes para as pessoas se conscientizar e ver, aí todo mundo fica te olhando e fala, pô, esse cara tá maluco, né, tá maluco, não sei o que, pô, tá doido, tá morando lá fora, não tem um pô maluco, não sei o que, mas é uma luta, né, né, tenta, faz o jogo na tua parte. Tchau, 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 tchau.